Mudou tudo! Vitória avassaladora da direita, máscaras caindo e agenda 2026. Vamos checar. Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as eleições municipais de 2024, que ufa, chegou ao fim e agora, cara, já tá decidido quem é que vai tocar as prefeituras do nosso país a partir de 2025. Eu já vou te avisando uma coisa, o jogo político mudou completamente. O tabuleiro agora é um outro tabuleiro. E a partir do nosso bate-papo de hoje você vai entender quais serão os desdobramentos a partir das eleições municipais de 2024. Essas eleições, que não foram nada tradicionais, pra mim foram uma das eleições mais importantes das últimas décadas, porque muitas máscaras caíram, muitas intenções que estavam ocultas foram reveladas a partir dessas eleições. Isso não mexe só com o tabuleiro político atual do nosso país, como também começa a trazer pra gente uma ideia de como que vai ser a corrida presidencial em 2026. Mas o fato é o seguinte, a esquerda tomou uma verdadeira lavada, uma verdadeira surra, muito por conta do modelo centralizador do Lula da esquerda. Porque o Lula hoje é o único representante da esquerda. E ele não quer que se levante ninguém, ele não forma novos líderes. Do ponto de vista de quem é da direita, isso é muito bom. Caramba, um maneiro que todo mundo... Se tem mais a esquerda aqui no nosso país, por outro ponto de vista, quem é da esquerda não vê nenhuma chance de novas lideranças da esquerda surgirem, porque o Lula faz questão de abafar qualquer tipo de liderança da esquerda aqui no nosso país. Ficou muito claro nas eleições agora municipais, com o apoio pífio do Lula à candidatura do Boulos e da Marta Suplicy em São Paulo. Segundo ponto importante foi o crescimento da direita aqui no nosso país. A gente vê nos gráficos, que você vai ter acesso aqui, que a esquerda durante um tempo ganhou muita força aqui no Brasil, mas ao longo do tempo tem perdido força e a direita tem crescido colocando aqui a seta para cima, o bico para cima. Muito provavelmente nas eleições de 2026 a gente vai ter uma direita muito mais forte. Só que tem gente olhando para esse crescimento da direita, tentando dividir a direita no nosso país, como, por exemplo, o Centrão. Ficou muito claro no discurso da vitória do Ricardo Nunes, quem é o líder da direita, segundo o Kassab, o pessoal do PSD, segundo o pessoal do MDB e companhia. Não é mais o Bolsonaro. A bola da vez agora é o Tarcísio. Pois é, no discurso da vitória do Nunes, quem é que estava no palanque? O Nunes, o Kassab e o Tarcísio. Vamos analisar aqui. Quem é o Kassab? O Kassab é o líder do PSD. O PSD que tem ali o conchavo, bem próximo do STF. O STF que toca a inegibilidade do Bolsonaro para 2026. Você acha que essa galera tem algum interesse de liberar a elegibilidade do Bolsonaro em 2026? Nesse momento o Bolsonaro é bola fora, é carta fora do baralho. E todas as atenções do Centrão estão apontadas para o Tarcísio de Freitas. O cara que foi tratado pelo bolsonarismo como uma grande liderança. E agora, nesse momento, os líderes de direita estão entendendo que o Tarcísio é, na realidade, um grande traidor da direita no nosso país. Gerando um clima extremamente desconfortável que muda completamente a configuração das eleições de 2026 aqui no nosso país. Fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e entender quais serão os desdobramentos a partir de agora na política no nosso país. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já é um inscrito aqui do canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, você que caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso conteúdo, não conhece o nosso trabalho, segura a sua mão, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também, ativando o sininho. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Direita e centro dominam prefeituras no Brasil em 2024. E chamar atenção aqui, na realidade, para o crescimento da direita em 2024. Porque nem a esquerda cresceu e nem o centro cresceu. Por mais que o centro esteja também dominando junto com a direita, quem teve um crescimento foi exatamente a direita, como você pode ver nesse gráfico. Nesse gráfico fica muito claro para a gente como é que estavam as prefeituras aqui em 2020, dessa forma, com 863 prefeituras para a esquerda, 2.166 prefeituras para o centro e 2.539 prefeituras para a direita no nosso país. Espera aí, mas quais delas são consideradas direita? Porque, né, não tem tanta direita assim não, velho. Exatamente no ano em que o Lula venceu as eleições, a direita ainda estava muito forte. Só que depois de dois anos, o que acontece? As eleições municipais agora... Isso é interessante, é importante ele mostrar quais desses são as direitas, né? De 2024 mostra pra gente um panorama completamente diferente, inclusive visualmente no mapa a gente consegue perceber, né, que aqui estava mais vermelho e aqui está mais azul. Por quê? Porque a esquerda no nosso país saiu de 863 prefeituras para 752 prefeituras. O centro, que tinha 2.166 prefeituras, caiu para 2.144 prefeituras. E quem é que cresceu nesse momento? Foi exatamente a direita aqui no nosso país, que saiu de 2.539 prefeituras para 2.673 prefeituras. E esse daqui é um dos gráficos mais importantes, que mostra pra gente o histórico de como é que era a situação, né, da ideologia política do nosso país desde 1996 até agora. E a gente também consegue fazer algum tipo de projeção para os próximos anos. Nessa linha azul mostra pra gente a quantidade de prefeituras no nosso país que era comandado pela direita lá em 1996. Pois é, 2.900 prefeituras eram comandadas pela direita, 1.700 prefeituras pelo centro, e apenas 700 prefeituras eram comandadas pela esquerda no nosso país. Agora, depois das eleições presidenciais lá no início de 2000, onde o Lula foi consagrado presidente da república, a gente viu um crescimento da esquerda no nosso país, ó, saindo de 600 prefeituras para 1.500 prefeituras em 2012. A quantidade de prefeituras da direita no nosso país também saiu de 3.100 prefeituras para 2.100 prefeituras lá em 2012. A partir de todo o escândalo do governo Lula com a Lava Jato, a partir do governo da Dilma, a gente viu exatamente a esquerda no nosso país, ó, de 1.500 prefeituras para assumir agora 752 prefeituras. E nesse período, o centro performou na casa de 2.000 prefeituras, só que a direita, que saiu de 2.000 prefeituras, está assumindo agora aproximadamente 2.700 prefeituras, com uma tendência de crescimento do conservadorismo no nosso país nesse momento. E, obviamente, muita gente está de olho nisso, a esquerda está de olho nisso, e o centro também está de olho nisso. E o centro já entendeu que, enfraquecendo a direita, ele ganha mais espaço. E a estratégia do centro está muito clara, que é se infiltrar na direita, desestabilizar as lideranças da direita para que eles continuem crescendo e tomando cada vez mais espaço de quem? Da direita no nosso país, porque a esquerda, aqui no Brasil, não tem praticamente representatividade nenhuma, até porque, sem o Lula, a esquerda é reduzida a nada nesse país. E antes de seguir a fundo aqui no nosso bate-papo, eu gostaria de saber a sua opinião logo aqui no meio do nosso conteúdo. Você lembra qual foi o partido político que você votou para a prefeitura na sua cidade? Se você lembrar, deixa aqui no campo dos comentários, que vai ajudar a dar corpo aqui para o nosso bate-papo, para a gente entender quem é que está ganhando força aqui no nosso país a partir do seu feedback. Deixa aqui nos comentários qual foi o partido político que você votou. Bom, esse aqui é o mapa dos prefeitos eleitos, agora em 2024, e nessa lista mostra a quantidade de prefeituras por partidos no nosso país, quem está em primeiro lugar aqui em quantidade de prefeituras é exatamente o PSD, que é o partido do Kassab, que tem uma parceria muito forte aqui com o MDB. O Kassab, que é o presidente do PSD, estava lá no discurso junto com o MDB em São Paulo. Ou seja, os partidos de centro, que historicamente sempre foram fortes no nosso país, agora eles estão concentrando as suas energias em poucos partidos. E a direita está mais pulverizada em relação à quantidade de partidos. Mas o maior destaque realmente vai para o PSD e o MDB, que são os partidos mais fortes que têm a maior quantidade de prefeituras no nosso país nesse momento. Agora, falando especificamente da cidade de São Paulo, o Nunes ganhou as eleições em São Paulo, a gente acompanhou as eleições. Essas eleições não foram nada tradicionais, essas eleições que quebraram todo o status quo, com a entrada do Pablo Massal, que foi uma incógnita, depois bagunçou esse cenário político. E principalmente, o Pablo Massal trouxe muitas informações à tona, informações essas que não eram expostas, muito por conta de uma ética política aqui no nosso país, de não atacar os outros políticos, de não mostrar exatamente os esquemas por trás do sistema. Ou seja, a vitória do Nunes em São Paulo, todo mundo já sabe disso. Agora, vamos ouvir o discurso da vitória do Nunes, que traz para a gente muitos elementos importantes. Batendo o olho aqui no palanque, por enquanto, está aqui o Nunes, está o Kassab, está a esposa do Nunes, o vice do Nunes. Agora, olha só o que disse o Ricardo Nunes no discurso da vitória. Olha a felicidade do Kassab. Presidente do PSD. O PSD, que é bem próximo do STF, do Alexandre de Moraes, está lá no palanque, junto com o Nunes. Deixo aqui meu agradecimento à minha família e à Regina, que esteve sempre ao meu lado, em todos os momentos da minha vida, e sofreu enormes maldades nessa campanha. E agradeço ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Agradecimento ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. E ele vai repetir. Assim, você tem uma resposta plausível. Eu vou aceitar, que é Deus. Se ele não falar que foi Deus, eu vou ficar muito puto. Se ele falar que foi o Kassab, eu vou ficar puto, puto, puto. Meu Deus do céu. Vamos lá. Enfatizar mais uma vez, preste atenção. Eu queria voltar a repetir. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. Deus. Quem seria o líder maior nesse caso? Deus. O meu amigo, que me deu a mão, na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas! Ok, ele não falou Kassab, falou Tarcísio de Freitas. Tudo bem. Agora, líder maior... É... Tudo bem, tudo bem. Deixou uma grande lição para nós, para a cidade de São Paulo, e deixou uma lição para o Brasil. O equilíbrio venceu todos. O equilíbrio venceu todos e todos os extremismos. Ah, não. Ao que ele está se referindo? Os tonaristas. Tarcísio batendo palma lá. São Paulo falou, quem não tiver um acervo de realizações, quem não tiver algo para mostrar de concreto e reconhecido pelo povo, terá cada vez... Não, é triste, né, velho? Nós somos traidores por não votar no centrão, e depois o centrão cospe na nossa cara e chama nós de extremistas. É, parabéns, mano. Mais uma vez, um sanduíche de merda com gosto de sorvete de chocolate, né? Ou sorvete de chocolate com gosto de sorvete de merda. Eu já não sei mais, gente. Estou ferrado, mano. Triste. Está triste. Senta e chora aí, mano. Né? Bom, ó, a esquerda não voltou. Que bom que o Boulis não venceu. Que ótimo, mano. Mais dificuldade de ter como único argumento político a rejeição do adversário. A realidade que aconteceu em São Paulo é que o voto para o Nunes não é porque ele entregou resultados. É exatamente o contrário do discurso dele. E votar no menos pior foi a única saída para o eleitor de São Paulo. Bom, e nessa imagem fica muito claro, né? Cadê o Bolsonaro? Cadê as lideranças da direita? Cadê os filhos do Bolsonaro? A galera que apoiou o Nunes lá em São Paulo. Cadê essa turma? Por que eles não estão aqui em cima comemorando junto com o Nunes, hein? Eles não estão comemorando porque a direita nesse momento não tem nada a comemorar. Enquanto isso, o Bolsonaro continua inelegível. Ainda não tem nenhum tipo de luz no fim do túnel para que essa inegibilidade seja derrubada no STF. E como essa campanha eleitoral no nosso país inteiro, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, foi extremamente conturbada, o bolsonarismo não tem nenhum tipo de luz no fim do túnel para que essa inegibilidade seja derrubada nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. E o recado que esse discurso passa é que existe agora uma nova liderança, um líder maior, que é o que o MDB e o PSD acredita. Quem é esse líder maior? É exatamente o Tarcísio de Freitas. Será que em 2026 o Tarcísio concorre a governador de São Paulo ou a presidência da República contra o Lula? Bom, a gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos. A gente já trouxe algumas informações do nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, foi o estopim para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Então tá lá, gente. Fortalece no like e até a próxima. Tchau, tchau.